A inauguração da Unidade Saúde da Família no bairro Nova Campinas, no terceiro distrito de Tuque de Caxias, movimentou o bairro. Para os moradores, a unidade significa ter atendimento de saúde perto de casa. Além de estar me sentindo muito feliz, eu estou achando uma maravilha, uma beleza abrir esse postinho aqui hoje. Porque aqui, nesse lugar, existem muitas crianças e muita gente grande de idade precisando de um posto de saúde. E até de um médico. A gente sai daqui, às vezes qualquer coisa, a pessoa tem que ir para aquele posto, às vezes chega lá e não tem medo. Aí tem que ir para Saracuruna. Estou feliz. A Comissão de Saúde e Assistência Social da Câmara Municipal esteve presente. A presidente, vereadora Gaete, defendeu a importância da prevenção de saúde. Como presidente da Comissão da Saúde na Câmara, eu acho muito viável, o prefeito está acertando muito. Nós precisamos mesmo de uma saúde de qualidade. A prevenção é a melhor coisa. Outros membros da comissão, como a vereadora Fatinha e Juliana do Tax, falaram da relevância de uma unidade como esta numa área pouco favorecida. Nós estamos muito felizes com essa inovação e, principalmente, o programa de saúde da família acontecendo aqui nesse bairro é para mostrar que, verdadeiramente, o prefeito Alexandre Cardoso veio para inovar a saúde da nossa cidade. É isso que nós precisávamos no nosso município. Cada bairro tem um PSF. E eu agradeço a Deus, primeiramente, segundo o prefeito Alexandre Cardoso, de estar hoje inaugurando aqui nessa comunidade de Nova Campina, que é carente de atendimento médico. O prefeito, acompanhado por crianças e pais de família, conheceu os consultórios e disse que a atenção básica de saúde é prioridade no governo dele. A cidade só vai avançar o dia que o hospital não for a porta adiantada do doente. A porta adiantada do doente tem que ser o programa de saúde da família. Então, a minha felicidade é que, se nós tivermos um conjunto de unidades desse nível, se resolve a saúde de Caxias. Tudo está pronto para atender a população, que também vai contar com o atendimento dentário. É mais um investimento na saúde de Duque de Caxias. Isso aqui hoje é um avanço. E esse PSF, em especial, aqui em Nova Campina, no terceiro distrito, é a primeira unidade de saúde da família. Essa população, há anos, nunca teve uma benfeitoria. Espero muito que o terceiro distrito, em especial, ganhe muito com esses PSFs. A saúde de Duque de Caxias tem tudo para avançar. Nós vereadores, eu sou morador aqui do terceiro distrito, e vereador eleito, eu estou muito feliz. Isso aqui é muito importante para o município. A saúde de Duque de Caxias tem tudo para avançar.